Cachorro! Cachorro! Cadê X1? Vem cá, vem X1, vem! Vem celular, vem cá, vem! Espeito é minha história, mano! Espeito é minha história! Espeito é minha história, cachorro! Vem sem passivar, tá? Vem sem passivar! Por favor! Espeito é minha história, cachorro! Ah, cachorro! Por favor, vem sem passivar! Espeito é minha história, cachorro! Seu cachorro, velho! Tchau, obrigado! Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando! Peguei uma aqui de graça aqui! Porra, esse louco já me matou o pau, mano! Que chapa! Nossa, escapei por pouco, sou foda! Me deu sorte, Mobus! E eu tô sem munição, velho! Ah não, iForce! Caraca, nem pegou o safariot, tava comendo a metade de vida! Ah não, muito fraco, jogando a culpa no controle! Caralho, tem... Nossa, mano! Tô cercado, hein! Porra! Tô cercado, mano! Eu só ganhei uma conta móvel! Cercado porra, dois! Tamo junto, meu parceiro! Eu queria! Ah não! Carinha do ult! Vai pra cima! Tô tentando passar! Eu tô tentando passar! Ó o pau quebrando! Ah! Ih, esse passeiro já saiu, já não aguentou a pressão! Como que tá a internet? Tá cavalo! Ih, tem que esperar que a boi agora matamata, hein filhote! Nossa, mataram o cara que ia matar Tá entrando aí de novo Ah, não, não, não Traz de mim, caralho É o quê? Mano, metadegaro, passou dentro da perna do cara, mano Nunca nem vi Nunca nem vi isso É o quê? Ah não, mano, ah não. Caraca. Tapou o colocado da recompensa no cara de... Ah, mentira! Mano, o matador levou um teleguiado, meu, levou um teleguiado do cara, não morreu, ainda virou e me matou. Mentira, mentira, mentira. Meu chapa, contra vídeo no argumento. Caraca, mano, o cara é o quê? Homem de ferro? Ah não, pegou o TBS, muito fraco. E sabendo que esse mata-mata, quem vai ganhar vai ser os Kree, hein? Ai, matou. Sabia. Mentira, não passou aqui. Você quer conversar com ele? Eu boto ele pra jogar. Tapou, tapou. Não, você tem que falar minha história. Esse cachorro, safado, troca esse chapado aí não. Peraí, peraí. O quê? Como assim? O cara tem treta com o pai do outro. E aí, os cachorros, o louco aí é tudo pato, mano. Ah, mano, o que é isso? A relógio da minha frente. eu fico acompanhando aqui o jogo aqui pelo pelo meu celular aqui ó para comi tira e tudo comi tira e tudo que rapaz caraca peguei três que humano caracas uma atrás da outra não 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 vem x1 base então vem vem sem suicídio sem mudo vem 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 cedo a tudo que tu tá falando eu vou gravar um vídeo do teu pai então tá é bom então vamos lá rodar ele vai dormir cachorro uai eu vou entrar com meu aí vem vem Anão chamei chamou o pai do caramba para x1 Manão Tem que ser rápida no gatilho, meu chapa. É o que? Eu tava atrás da parede, o cara me matou atrás da parede, o que? Como assim? Ah, mente mais logo, tamo teu, safado. Ô, quando terminar aí, cê chama, beleza, Maurício? Beleza, falta cinco minutos ainda pra acabar. Já é. Nossa, ô, cara, quase chega perto aqui de me matar. Não é hora que terminar, tamo? Hum, hum, hum. Nossa, cara, eu vou me telegar na fuça, viado. Tirou o pai, né? Tacou também. O pai é meu ovo. Ai, meu filho. Esse quatro não chegou lá, mano. Ô, quem tá fora do mata-mata aí? Acho que só tu caiu. Só eu tô fora aí. Ih, esse moleque aí, vim. Morre logo, para de graça. Olha o desgraçado, na hora que eu pulei ele atirou. Porque não, meu tá confiado. Na hora que eu pulei ele atirou, mano. Ô, safado. Olha só o lança, olha o lança de quilômetro. Será que eu engole? Com licença, World of Defense, eu quero uma kill, eu quero uma kill. Caralho, o cara tá me atirando de sniper. Ah, mentira. O Reload nasceu do meu lado, mano. Os cara tá muito guloso no lança hoje. O cara nasceu do meu lado, mano. Mano, como assim? Caralho, que respawn fodido aí, meu parceiro. Eu não tirei, só eu morri. Não, para. Nossa, só em um lança já peguei. O bagulho foi doido. Oxi, combate saiu de novo. Caralho, esse moleque fora, o moleque parece que ia dar uma bunda, é? Ó o lança, ó o lança, ó o lança. Quem que vai engolir, será? Terrorista 7 mil. Ah, mano. Porra, mano. Que porra, cara, que tu não morre? Hum, né? Opa, uma kill de graça. Ah, ainda vai me matar esse porra. Ainda bem que me mataram ele. Nossa, quase um inferno. Ah, se bem que eu tô com... Ah, morri. É, Gamalux, cara, só tô me matando de spawn na costa, cara. Como assim já é 3kg que eu dou de spawn na costa? Porra. Ah, não. Municial explosivo, escaratar, mano. Vale, né? Meu Deus de berg. Só aqui na costa, aí não dá. Esse é o BR. Quer ver quando você pegar um drink, aí que você vai falar pra ele. Opa, uma kill de graça aqui. Hum, que beleza, hein? Opa, uma kill de graça aqui. O cara nasce atrás de mim, mano. Meu Deus. É que o bicho é muito escrotice. Ô, Maurício, depois que eu convidei esse moleque que eu sugeri aí, já é? É muito escrotice. Não, mano. Se não é quem tá no mata-mata que eu tô chamando pra páreo. É, se for teu pai cachorro, nem conta, não. Mas por quê? Não, não convidei esse safado cachorro, não serve vergonha, não. Não, cara. E que jeito que eu participo a todo mundo, pra ficar caralho? Caraca, que beleza, hein? Já peguei duas kill de graça. Porra. Tempo de monte. Porra, mano. Aparece uns loucos nada a ver. Morre logo, porra. Tá louco? Ô, Maurício, que já vendeu a conta? Não. É não. Você tá querendo quantos nela? Acho que 250, mano. Não entendi. 250 ela tem, acho que 10 trilhões, eu acho. Eu tenho um perigo, meu pau em ação. Nossa, eu tô em 3 kills só do primeiro. Meu Deus, berg. É o reload safado que tem primeiro. É, mano. Porque pelo menos eu ganho a 1, né, cara? Tá foda. Porra, né? Crise tá como? Daquele jeito. Tempo de crise, meu chapa. Cara, eu não tenho dinheiro nem pra comprar munição pra minha metralhada, mano. Vai dar fim. Tem que ganhar o de mata-mata, então, mano. Como, velho? Nossa, mano. O cara já tá lá na frente. Pô, o primeiro tá muito longe. Nossa. Ai, não. Quase eu mato o Rita, mano. Na hora que eu atiro o Emílio, eu tava atacando teleguiado. Ai, meu Deus. Tá, em segundo tá bom. Também não tá tão ruim assim, né? Eu mato o mata-mata que tem teleguiado pra pegar, mano. Se não, fica ruim. Puxa. Ai, mano. Ai, mano. Só tem que jogar o chão e o mata-mata aqui. Não precisa de desacelerar. Eu morreu, filho. Ai, mano. Não, cara nasce atrás de mim, mano. Caraca, véi. Porra, que saco essas kills que o cara pega pelas costas, véi. Aê, pelo menos uma, porra. Caraca. Porra, tá em terceiro, viado. Maurício, já estão chegando na base. Nossa, o que é isso? Não, a gente já vai escolhendo aqui. Já acho que é mais rápido. Quando entrar aí, me chama. Olha o safado, né? Pegou. Aê, que um na costa, porra. Finalmente, depois de uma vida, mano. O cara ainda me mata como, véi? O cara tá parado. Como que ele me matou? É o quê? Ah, fiquei em segundo, mas beleza. Quarto, véi. Quarto, mano. Não pode. Tomou banho que tá catiguinho. Tomou banho que tá catiguinho. Ih, que tá catiguinho. Deve ser um pai de idade desse cachorro. Vai ter esse medido, vai tomar banho que dito.